A terceira pergunta é feita pela jornalista Júlia Duailib. No dia 17 de julho, o candidato a vice do PSDB deu uma declaração polêmica e disse que o PT tinha relação com as FARC e com o narcotráfico. A minha pergunta é simples, os senhores acham que existe hoje no Brasil uma relação entre política e narcotráfico? Candidato Índio da Costa. Bom, primeiro eu queria dizer que eu não reconheço o MST como movimento social, um movimento que invadiu nesse governo quase 2 mil terras. Começando. Segundo, que há, até agora, inclusive quem tem que explicar isso é o PT, a Dilma, porque até agora ela não respondeu se há ou se não há ligação do PT com as FARC e como que ela vê as FARC. Como é que ela vê a ligação das FARC com as drogas? Também não acho que as FARC sejam um movimento social, absolutamente vinculada às drogas, financiada pelas drogas e que, enfim, droga é o maior mal que tem no nosso país do ponto de vista da segurança pública e também da saúde. Quando os Estados Unidos decidiram, em 1984, invadirem a Colômbia, que acabou depois de um tempo culminando na morte do Pablo Escobar, foi por conta do alto custo da saúde pública nos Estados Unidos. E todos nós sabemos que a nossa saúde vai mal, custa caro tratar de pessoas que são usuários de drogas. Aliás, as FARC não teriam coragem de me chamar para reunião nenhuma, porque se me chamar para uma reunião, eu levo à Polícia Federal e prendo. Não tem conversa. As FARC é um movimento ligado às drogas. As drogas, infelizmente, financiam as FARC. E a ligação no Foro de São Paulo, cujo presidente era o Lula, inclusive, das FARC com o PT, em abril do ano passado, o Lula sugere, numa entrevista que saiu no G1, saiu no Estadão, saiu na Folha de São Paulo, que as FARC vire partido político para chegar ao poder. Eu sou contra as FARC, eu sou contra as drogas e eu sou contra que as FARC chegue ao poder. As relações são diferentes. E acho, inclusive, que isso cria um mal muito grande ao nosso país. A entrada de drogas, a entrada ilegal de armas no país, que até helicóptero está derrubando, quem financia tudo isso é a droga. Portanto, eu volto a afirmar o que eu disse e volto a afirmar mais. A Dilma tem que se explicar. Ela tem que dizer por que o PT é ligado às FARC ou por que não é ligado. Porque eles pediram o direito de resposta. A denúncia que foi feita, aliás, uma denúncia mais do que sabida, e não respondeu. Foi lá na Veja, disse, fez lá um texto, como diz o Serra, um trolaló, como diria eu, um blá blá blá. E nada ali foi explicado. O fato é, tem relação das FARC com o PT, o PT, as FARC tem ligação com o narcotráfico, isso é muito claro. E as pessoas parecem que estão anestesiadas. Vamos tirar a anestesia e sentir a dor. Tem pessoas morrendo nesse país por uso de droga. A saúde está muito mal das pernas. Infelizmente, a droga contribui e por trás da droga está a as FARC. É sabido aí que parte do PT, a integrante do PT, que são simpáticos ao governo do venezuelano Hugo Chávez. É também, em fato, conhecido que integrantes do PT mantiveram ligações com representantes das FARC, teve o Fórum de São Paulo na década de 90. Ainda assim, o senhor não acha que é um exagero dizer que o PT apoia as FARC? Eu nunca disse que o PT apoia as FARC. Eu falei que as FARC são apoiadas pelo narcotráfico. Quem financia as FARC é o narcotráfico. E o PT tem relações estreitas com as FARC. E não leva para 1990. Agora, na semana passada, estava o PT reunido com as FARC de novo em Buenos Aires. E tratando, sabe do quê? Do controle estatal da mídia e da liberação do aborto. Portanto, não pensem que isso é uma brincadeira. Isso é sério, isso é grave. Há relações do PT com as FARC. As FARC é ligada ao narcotráfico. Ninguém me procura para numa reunião com as FARC. Até porque se as FARC me chamar para uma reunião, eu vou com a Polícia Federal e prendo todo mundo. Não tem conversa. O que que banca tudo isso é a droga. Quem defende, quem está por trás, as FARC. Ora, ligações com o Partido Político no Brasil me parece, no mínimo, inapropriado. Mas cada um de vocês aqui tem um poder de multiplicação muito maior do que vocês imaginam. Muito maior. Muito maior. A nossa capacidade de comunicação hoje, ela é estrondosamente maior do que o que era. Basta ver uma pequena frase que eu falei outro dia na internet que virou capa de três revistas. Capa de jornal durante, sei lá quantos dias também. Para a besteira, que aliás é a besteira que todo mundo sabe. PT e FARC têm proximidade. FARC é financiado pelo narcotráfico. Todo mundo sabe. E que o narcotráfico arrebenta o Rio de Janeiro. Todo mundo sabe também. É um banana para essa palhaçada. Estavam todos juntos no Fórum de São Paulo. E resolveram me processar. Eu adorei. Sabe por quê? Eu recebi, pelo menos, os 400 e-mails com provas e fotografias da ligação das FARC com as drogas e da ligação do PT com as FARC. E olha, quem não sabe, Fernandinho Peramar foi preso na Colômbia. Quando a gente sai na rua aqui, e eu já levei, não acertou, mas já levei tiro aqui no Rio de Janeiro. E não foi pouco. E não foi pouco. O deputado João Pedro estava comigo aqui no Vidigal. A bala passou do nosso lado. Lá, no Morro do Alemão também. Na Maré também. Já participei. Não dando tiro. E nem levando, graças a Deus. Mas estava lá no meio do tiroteio. Quando teve lá naquela primeira favela, que teve o Rio Cidade, o Parque Royal. Estava lá. Botaram uma escopeta na minha cabeça. Escopeta na minha cabeça, assim. Sai da frente. Eu não sabia se era polícia ou se era bandido. Por fim, por sorte, era polícia. Também se fosse bandido. Não sei se ia tirar. Mas eu falo o seguinte. Nós somos, sim, vítimas dessa violência que vem da Colômbia, que vem da Venezuela, que vem lá de cima. Nós somos vítimas do tráfico. Nós vivemos aqui. Esse é o mal que assola as nossas famílias. E é papo furado ficar com essa conversinha de blá, 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 que não pode falar mal do PT. As favas com o PT. As favas com o narcotráfico. Não funcionar. A gente agora... a gente agora... A gente agora... Obrigado.